Tem 29 processos, 48.500, 67.14, 2.012, 8.8. Transcerência da empresa Oleoplan SA Óleos e Vegetais Planalto SA em favor da Enerplan Energia Eólica 3 SA da autorização do objeto da portaria MME 398 de 2012 para explorar a central geradora eólica Pontal 3B localizada no município de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 8 de maio de 2012, foi solicitada a transferência da Oleoplan para a Enerplan da autorização para explorar a eólica Pontal 3B com 25.600 quilômetros de potência instalada. Mediante nota técnica 38 de 31 de janeiro de 2013, a SCG recomendou a aprovação da transferência ao relatório. Procuradoria. Manifestação é para esse item, para os demais da pauta. Não há questão jurídica controversa, a Procuradoria apenas vistou as resoluções. Consoante, denato o artigo 14 da resolução normativa 391. A anuência da transferência de autorização está condicionada à apresentação pelos pretensos titulares dos demonstrativos de qualificação jurídica rolados no anexo 1 do referido diploma, o que se verificou na espécie. Por essa razão, voto por anuir a transferência da autorização para a explorada central geradora eólica Pontal 3B, objeto da portaria 398 para a Enerplan. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu por anuir a transferência da autorização para a explorada central geradora eólica Pontal 3B, objeto da portaria M63, para a Enerplan. O quão é isso? Obrigado.